Olá rapaziada, beleza? Fazendo esse vídeo ai para mostrar os coleiros como estão Aqui está o coleiro Braddock E aqui está o coleiro Mac Aqui em cima, galera As fêmeas deles aqui em baixo A Pig e a Pérola Está aqui atrás Está um solzinho bacana Hoje, galera No par da manhã, coloquei o trinco aqui em cima Para tomar um banho de sol Vamos ver se está para mostrar ele Tomando banho de sol ali O trinquinho está começando a dar uns cantinhos na par da manhã, galera Uns cantinhos bacanas Já Enxugou a pena Só que a empoleração minha não estava muito boa Ele começou a bater o rabo aí As penas novas cresceram Já quebrou uma ponta Agora ele tomou um banho E deu uma arrumada Estão sozinho bacana Passarinhada está Voltando ai de chique Só no trato, né galera O Eu vi um vídeo ai Do meu amigo ai Do Gilberto Trincas de Coleiros Ele estava falando ai Da volta dos trinca-ferro, né E tal, que ainda não está na época, né galera Eu sou novato ai na Na criação do trinca-ferro E tem alguns amigos que também estão Falou para mim, né Que começa a partir de final de julho ali E agosto começa a chegar a época deles, né E vamos ver o que vai dar, né galera Por enquanto o trinquinho está nessa voadeira aqui, ó Pequenininha, né galera Mas é o que a gente está tendo ai Tem um Outra viola em cima lá Que é a viola de passeio dele É, vamos ver aqui Na região não tem trinca-ferro solta, né galera Então não vai ter como fazer puxada de trinca Igual Se quiser ver puxada de trinca bacana O baralho no canal dele lá, ó Gilberto Trincas e Coleiros Tem puxada top, galera Desenca-ferro Eu mesmo acompanho bastante lá E... Você não vai perder tempo, cara Só vídeo top Você pode ir lá dar uma olhadinha lá E conferir Dá uma olhada aqui a bilhuda, galera Ó É só chegar aqui e vir falar A pertinho dela Ela fica querendo se aparecer Né, perla Sai dai, Samana Ela começou a cair bastante pena agora Até que não tem tanta aqui no chão Mas começou a cair bastante pena dela agora Coloquei milho pra eles aí, ó O pepino já até acabou, ela comeu tudo E coloquei milho pra eles Pra eles todos Todos eles estão com milho, galera Lá em cima, ó A... A Billon não come tanto milho Mas os dois em cima comeu bem Ele também O trinca-ferro nem se fala Acabou com tudo É... Vamos ver se eu consigo mostrar ele aqui pra vocês Tá foda O sol tá forte aqui, ó A... Sol não, né A luz, né Eu tô no contra Mas... O bicho tá bonitão Tá com uma postura bacana É... Ele é canto liso, galera Tá dando uns cantinho Corrido aqui, né E às vezes ele dá o canto virado aqui É... Vamos ver, né Como que... Que vai vir aí Nessa temporada aí Não conheço o trinca-ferro, galera Pequenina muda já Entendeu? De um amigo meu De um amigo meu aí Do Luciano E vamos ver o que vai virar, né Vou... Deixei ele aqui assim, ó Pendurado na canela Mas sempre que eu penduro aqui tem que ficar perto, né Ficar meio de olho assim Porque... Querendo ou não, né, galera Os presidadores tão aí fora Só na espreita, né Só esperando a hora certa Pra atacar Então tem que ficar ligeiro Assim que eu noto Às vezes eu vou lá pro... Pro... Pro outro cômodo da casa Eu já fico ligado no som que faz Barulho, né Que eu recuto que eles vejam E já começo a avisar, né, galera Então tem que ficar esperto É... É isso aí Comenta aí, galera Aqui no... Deixa nos comentários Como estão seus passos aí Se... Se quem tem tem-ca-ferro Comenta aí É... Se tiver alguma dica Pra dar pra mim também Pode deixar nos comentários aí Eu vou... Vou olhar tudo certinho, galera Vou responder aí, beleza? E os coleiros Como que estão Já estão... Já voltaram a cantar Tem... Tem colega meu falando Que o passarinho começou a voltar a cantar, né, galera O meu Faz a muda certinho Entra na muda e volta só lá Ficou assim de... De julho também Pra agosto Comecei a cantar assim E firme mesmo setembro Os passarinhos que já estão Eu tô gritando já Mas fala pra mim aí Deixa nos comentários aí Como o passarinho que vocês estão Qual é o trato que vocês estão dando Qual a alimentação Chique, galera Isso aí Que é pra preservar, né, galera Ó lá, ó O bichão, ó Ó a vista que ele tem, galera Normalmente o... Os trincas Fica lá na... Na serra, né Nos pontos... Mais alto Aqui eu achei ele Ele tá gostando bastante A visão que ele tem aqui É show Não é não, garotão? Falando nisso, galera Nome dele Relâmpago Beleza? Linca Ferro Relâmpago Então Agora eu tô com Trinca Relâmpago Coleiro Braddock Coleiro Mac A Fêmea Big E a Fêmea Pérola Beleza? É isso aí Tamo junto Valeu Mais um videozinho aí Fica aí um pouco aí Com a imagem do Trinca Ferro É nóis, galera Pra quem não for inscrito no canal Já se inscreve aí Deixa o like Eu vou tá gravando mais videos aí, galera Mostrando os passarinhos A galera tá pedindo bastante aí Então vamo E atualizando, beleza? O que eu tiver de dica Também pra passar pra vocês Eu vou passar Em relação ao Trinca Ferro Eu tô aprendendo Então tudo que eu for aprendendo de novo Também que eu puder tá compartilhando com vocês Eu vou tá compartilhando, beleza? Falando nisso A alimentação que eu tô dando pro meu Trinca Verduras, frutas, né? Que o pessoal falou que Que é bonda pra eles No meio de você eu coloco Chuchu Pimenta Geló Milho Tomate Eu dou pra ele também Laranja Já Já dei Mamão Bastante coisa Toda uma variedade grande Pra eles experimentando, entendeu? E o Uma coisa que eu percebi também Ele é bem enjoado Eu coloquei o mamão Cortado na Em cima do coxa Em baixo Ele não comeu Nada Cortei o mamão certinho Pendurei O bicho arrebentou Então Tem O jeito de fornecer também Que Ele gosta mais Parece Entendeu? Pelo menos o meu É assim É O que é mais, galera? É Incerto Ele com o amigo meu Com o Ronaldo Ele me deu alguns insetos Eu coloquei pra ele também A Tenebro, né? Tô A alimentação dele Em ração Tô dando uma estrosada Misturada Que é estrosada Comum É tudo da Selecta, galera É Estrosada comum Aí tem Estrosada de mamão Estrosada de pimenta Misturei essas três E coloquei no potinho Aquele potinho Que tá atrás dele ali, ó Esse potinho aqui Esse outro potinho aqui Que tá Aqui Não tem nada Eu não coloco inseto Normalmente Ou alguma outra Eu deixo na verdade ali, galera Porque Ele costumava comer E levar pro bebedouro Né? Depois coloquei Esse potinho aqui, ó Pode ser uma solução Também pra você Muita gente fala que Tem café ou leva comida Pro bebedouro A solução que eu tive aqui Foi colocar um potinho Sem nada Que ele faz Ele Ele pega a comida Ou qualquer fruto Qualquer coisa assim Ele vai, come E ele joga ali dentro Pra ele continuar comendo Não é nem porque O pessoal fala que é visto Às vezes, né? Mas eu acho que por causa É que eu falei É um passarinho diferenciado E Ele gosta de pegar, ó A comida Ele vai pro outro canto E deixar em um lugar Pra ele ir comendo Por causa aqui do meu, né? Ele pega Eu percebi já Os hábitos dele Ele pega a comida Ele leva pro potinho Joga lá dentro Come um pouquinho Pega de novo Joga lá dentro Ele não deixa cair no chão, galera E eu acho que ele tenta fazer isso Tentava fazer isso no bebedouro Por isso que ele sujava o bebedouro Pode ser que seja Uma solução pra vocês também Não sei se isso Vale pra todos Mas Pra um meu deu certo Beleza? Olha lá O bicho fica Gosta de um sol Aí eu fico intercalando, né, galera? Agora eu deixei ele um pouquinho Aí eu vou trocar Colocar um pouco as colheiras É... Tem um botão solzinho também aqui no chão Vou colocar com a estaca E... Como moro no apartamento A gente tem que ir dando um jeito, né, velho? Tem que ir se virando Mas fica bacana pra caramba, tá vendo? O... O que mais que eu tava dando pra ele A... Tô dando pra ele também Ação Alpiste Algumas sementes Que eu percebi que ele come bastante Então tá nesse potinho aqui, ó Tem algumas sementes É... Secas, né? E... Também Farinhada, galera Eu tô dando... Dei pra ele uma farinhada Que eu tava dando pra mim mais fêmea Com inseto E ele gostou pra caramba Que vem com... Com um pedacinho de... Camarão Umas coisas assim bacanas Eu vou mostrar pra vocês Que vocês... Ó... Falear, né? Que eu tô dando nessa aqui, ó Tô falando aqui que pode ser, né? Tem uns pássaros aqui Trincaferro Bicudo Azulão Curioca Coleiro Então... É bacana, galera Dentro dela aqui, ó A farinhada Como que é, ó Aqui não tá focando Mas é uma farinhada bacana, hein, galera? Ela vem com um pedaço de... De camarão Eu acho que vem também outros insetos triturados aí no meio, hein? É show de bola É da Suprapet Farinhadas com insetos Alimento completo para pássaros silvestres Show de bola Ó... Bom... Meus passarinhos estão curtindo bastante, galera Ó... Composição Farinha de arroz Farinha de milho Farinha de aveia Proteínas de soja Insetos desidratados Ovo integral Óleo vegetal Germo de trigo E... Suplementos vitamínicos e minerais Pode ser fornecido à vontade para seu pássaro, então... Fique à vontade, galera É uma ração top Show de bola Dei bastante ainda não uso de pena deles Eu comprei o pacote cheio, ó... Vai estar por aqui já É... Pode fornecer para o passarinho que... Vai gostar bastante É uma ração bem... Úmida, galera É uma ração bem úmida Bem molinha assim... Fácil Em... Passarinhos ali Eu coloco lá... Eles rebentam Arrebenta mesmo Eu não coloco tanto, né? Porque eu tenho medo de engordar os pássaros, entendeu? Mas eu vou colocar em cima um bom tanto É bom também para preparar as fêmeas, tá? E daqui foi uma dica menina... De um amigo meu, do Rony Passou para mim Beleza? Vou pôr aqui de novo Só já volto É isso aí então, galera Agora a finalidade de verdade Aí estão as passarinhas aí, ó... Show de bola É nóis Valeu Fui